Aqui está nosso segundo pacote, outro mousepad, dessa vez o da Patroa, vamos abrir aqui para vocês verem. Dessa vez ela é rosa, bem rosa, tem uma, aqui lá fala gel, mas eu creio que isso aqui, não, ele parece sim ser gel, parece uma almofadinha com gel atrás aqui, antiderrapante, e é isso aqui. Funciona muito bem e é bem bonitinho. Mais uma compra da Shopping.